Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero trazer algumas marcas de compressores, também modelos, que eu já usei. Para quem não sabe, eu tenho mais de 10 anos de experiências com o mercado de festa, o mercado de esculturas para festas infantis, e a gente trabalha com uma aerografia para a finalização das peças, ou seja, as peças que tem um acabamento em tecido, a pintura é a pintura aerográfica. A gente tem também peças com acabamento em fibra, onde a gente usa também a aerografia, mas existe a possibilidade da gente também pintar com rolinho de espuma, com pincel, mas para quem quer trabalhar com acabamento em tecido, eu indico alguns compressores. E antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de explicar o seguinte, os modelos que eu indico são os modelos que eu usei, que eu vi que são baratos, não são tão caros, e dá para atender o que a gente precisa com relação à pintura aerográfica das peças, do mercado infantil, das esculturas de festas infantis. Então, não necessariamente é o melhor compressor para a aerografia, mas é o compressor mais em conta e que atende super bem o nosso trabalho com a aerografia nas peças de cenografia para festas infantis. Então, pessoal, o primeiro compressor que eu tive e que eu gostei muito foi da marca Schaperini, tá bom? O que eu tinha, ele tinha duas saídas de ar, dava para você ligar duas mangueiras, ele tem regulagem de ar, isso é muito importante para quem quer fazer aerografia. Para caso tenha muita pressão e o traço esteja estourando, a gente regula e coloca menos ar, tá bom? Nenhum compressor de ar direto eu recomendo para aerografia, tá bom? O ar direto não é muito bom, os compressores que eu vi que tem um resultado bem legal e que dá para a gente trabalhar super bem, são os compressores que tem o tanque, o armazenamento de ar, que tem também o relógio, que é onde a gente regula o ar, esses são os melhores. Então, eu tenho aí da marca Schaperini, a gente também tem da marca Schuss e a gente tem o Kala. Eu não sei se todas as pronúncias das marcas são essas, mas no dia a dia eu comprei esses compressores e vi que para o nosso trabalho com esculturas dá super certo, tá? Então, uma das coisas que o compressor precisa ter é o tanque para armazenamento de ar e o reloginho, onde a gente regula o ar que sai para o nosso aerógrafo. A gente também tem o compressor da marca Wimpel, sendo que eu recomendo o que tem o filtro de umidade, tá bom? Aquele compressor, mini compressor de bolso, eu não recomendo porque a pressão eu particularmente não gostei. Então, eu recomendo da marca Wimpel, o compressor com o filtro de umidade. E aí pessoal, isso aqui é o compressor, tá? Aqui é a mangueira do aerógrafo e aqui é o aerógrafo. Aqui é a regulagem de ar, tá? Onde a gente libera o ar, o ar sai daqui, passa por esse encaixe, né? Passa pela mangueira e chega até o aerógrafo, tá bom? E aí o compressor a gente liga na tomada e aqui é o botão de ligar e desligar. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter acompanhado mais um vídeo. Se você quiser participar do meu grupo gratuito, entra no link da descrição, se inscreve lá no meu site e você será notificado quando abrirmos novas turmas para o Método Age 3D ou quando tivermos eventos gratuitos, como workshop, masterclass. Então, se você se inscreve, você será o primeiro a ser notificado sobre tudo isso. Um abraço. O que é o primeiro a ser notificado?